A Feira do Mato Não posso me atrasar Era um dia como o outro Me banhei de água de cheiro Arrumei o meu cabelo Pra mó de te encontrar Era um dia como o outro Me banhei de água de cheiro Arrumei o meu cabelo Pra mó de te encontrar Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fula do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Me deixou apaixonada Tanto tempo não amava Fiquei meia amarrada Na trama que eu trancei Me fez perder a cabeça Eu perdi também a hora O menino tá marido Se ele vem e foi embora Eu não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem A feira do mato foi descendo cedo Eu tenho que trabalhar Descei arremada Descei arremada e viúdo Não posso me atrasar Era um dia como o outro Me banhei de água de cheiro Arrumei o meu cabelo Pra moda e te encontrar Era um dia como o outro Me banhei de água de cheiro Arrumei o meu cabelo Pra moda e te encontrar Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Eu conheci José na fila do trem Me deixou apaixonada Tanto tempo não amava Fiquei meia amarrada Na trama que eu trancei, me faz perder a cabeça Eu perdi também a hora, o menino seu marido Se ele veio, foi-se embora Mas eu não sei José se ele vem, eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem, eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem, eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem, eu conheci José na fila do trem Mas não sei José se ele vem Mas não sei José se ele vem